Música Senhoras e senhores, bom dia. No dispositivo de bandeiras da Câmara Municipal de Osasco, estamos iniciando a edição 117 do programa Nossa História, uma iniciativa da Presidência da Casa e da Frente Parlamentar Nossa História, edição sob a responsabilidade e realização da Diretoria de Ceremonial e Relações Institucionais e da Diretoria de Comunicação, sob a presidência do nobre vereador Carmônio Bastos. Para o ato cívico do programa de hoje, teremos o hasteamento das seguintes bandeiras, bandeira do Brasil, bandeira do Estado de São Paulo e a bandeira de Osasco. Neste momento, convidamos as senhoras e senhores condutores e acompanhantes para que se dirijam ao dispositivo, sob os acordes do Hino à Bandeira, de Autoria de Olavo Bilac e Francisco Braga, executado pela Banda do 2º Batalhão de Polícia do Exército, sob a regência do Maestro Robson Santos. Música 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 Senhoras e senhores, Quinta-feira, 16 de novembro de 2023. Estamos celebrando os 61 anos de emancipação de Osasco, os 200 anos de independência do Brasil e hoje especialmente comemorando o Dia da Bandeira. Nesta edição do programa Nossa História, contamos com a participação das seguintes autoridades e personalidades. do historiador, youtuber, cineasta, aliás, cineasta, produtor e diretor de cinema e vídeo, Sérgio Baldassarini Jr., do integrante de tradicional família Osasquense, diretor financeiro da tradicional empresa Cummins, Pedro Cineauskas, e do jornalista e repórter esportivo Eduardo Afonso. A Bandeira do Brasil foi conduzida e ser assiada por Sérgio Baldassarini Jr., historiador, youtuber, cineasta, produtor e diretor de cinema e vídeo. Sérgio nasceu na maternidade de São Paulo, na capital paulista, no dia 22 de março de 1967. Aos 11 anos de idade, começou a trabalhar com cinema, ao fazer filmes em Super 8, que eram estrelados por seus amigos da infância, onde criava e escrevia os roteiros. Aos 16 anos, foi aprovado na Faculdade de Administração de Empresas da PUC e, quando estava no último ano do curso, foi também aprovado na Faculdade de Cinema. Em 1988, com apenas 21 anos, enquanto estudava na Faculdade de Cinema, fundou sua produtora de vídeo, a SBJ Produções, que, inicialmente, era especializada na produção de documentários ecológicos. Nessa época, produziu os filmes de longa-metragem Uma Aventura na Serra do Mar, Amazônia, Uma Aventura em Verde Amarelo, e O Lado Desconhecido do Pantanal, sendo que esse último foi selecionado e ganhou o prêmio especial no Festival de Cinema sobre Natureza e Meio Ambiente na cidade de Sondrio, Itália, no ano de 1992. De 1993 até 2014, Sérgio produziu e dirigiu em sua empresa por volta de 400 vídeos didáticos e educativos em praticamente todas as áreas do ensino, tais como coleções da história, geografia, matemática, língua portuguesa, ciências, química, física, biologia, educação física, geometria, astronomia, folclore brasileiro, educação sexual, ecossistemas brasileiros, bullying, redes sociais, filosofia, sociologia, literatura brasileira, reciclagem, dentre vários outros rótulos. Em 2014, resolveu produzir por conta própria um documentário sobre a história da jovem guarda. Para isso, entrevistou pessoalmente quase 50 artistas da música brasileira daquela época. Depois de ter feito todas as entrevistas e realizado todas as filmagens, Sérgio não só escreveu o roteiro do filme, como também editou as imagens, produziu e dirigiu toda a obra, que ficou pronta em 2017, com o título Jovem aos 50, a história de meio século da jovem guarda. Já a estreia foi no Museu da Imagem do Som, o MIS, no dia 22 de março daquele ano, exatamente na data de seu aniversário de 50 anos. Filme este, que depois foi exibido nos cinemas de todo o Brasil. De 2017 até 2023, o filme foi também exibido constantemente pelo Canal Brasil, do Grupo Globo de Canais a Cabo. Devido ao sucesso dessa obra, Sérgio criou um canal no YouTube com o mesmo título do filme, Jovem aos 50, que hoje possui quase 200 mil inscritos e mais de 800 vídeos originais publicados. Sérgio costuma diariamente, perdão, Sérgio continua diariamente produzindo novos vídeos e realizando entrevistas sobre a história da jovem guarda para o canal, sempre com muita ética, respeito e responsabilidade, como é de seu caráter. Hoje o cineasta mora na capital paulista com sua esposa e fotógrafa Malu Baldassarini, com quem está casado há 29 anos. O casal tem três filhos, Maria Clara, Serginho e Maria Emanuela. Nesta edição do programa Nossa História, o historiador, youtuber, cineasta, produtor de vídeo, de cinema e vídeo, Sérgio Badalcilino Junho, está sendo acompanhado pelo comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Coronel Cardoso, pelo presidente honorário da Ordem dos Emancipadores de Osasco, o senhor José Geraldo Seter, pelo diretor secretário do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Arthur Boyagian, e também pela assessora da Escola do Parlamento de Osasco, doutora Rita de Cássia Araújo Cruz. A bandeira do Estado de São Paulo foi conduzida e estresseada por Pedro Sineauskas, osasquense de coração e atual diretor na tradicional empresa Cummins Meritor. Nascido na capital paulista em 6 de outubro de 1959, com apenas dois anos de idade, a família de Pedro veio morar no então bairro distante de Osasco. Seu pai, o imigrante lituano Sr. Bruno Slovas Sineauskas, popularmente conhecido como Bruno, resolveu se estabelecer no Jardim Helena Maria, Zona Norte de Osasco, no início dos anos 60. Quando chegou a Osasco, a família Sineauskas era composta por quatro pessoas, o pai, o inesquecível Sr. Bruno, a mãe, a saudosa Sra. Alice, a irmã primogênita Inês e Pedro. Logo em seguida nasceram os irmãos Paulo, Bruno e a caçula Alice. Pedro se considera um osasquense nato, haja vista que acompanhou e participou do crescimento de nossa cidade, que de um distante bairro da capital paulista, se consolidou como o segundo PIB do estado de São Paulo. Toda a sua formação acadêmica se deu em Osasco. Recorda-se com carinho do primário cursado no grupo escolar Eloy Lacerda no Jardim Piratininga e do ensino superior na Faculdade de Economia e Administração de Empresas de Osasco, a FEAL. Para Pedro Cineauskas, o trabalho sempre foi sagrado, tanto que seu emprego no grupo Cobrasma foi o primeiro e único. Dedicado e competente que sempre foi em toda a sua vida profissional, tendo iniciado como auxiliar de escritório, Pedro é hoje um dos diretores da Cummins Meritor, antiga Brasejos, empresa do ramo de autopeças com cerca de 1.500 colaboradores diretos e indiretos, estabelecida no centro de Osasco, na Avenida João Batista. Pedro conta que teve uma ótima infância, família grande, muitos amigos e brincadeiras na rua, o que era comum nos anos 60 e 70. Pedro diz ainda que jamais esquecerá dos finais de semana do Clube de Campo de Osasco, onde as famílias se divertiam muito. Foi lá que conheceu sua esposa, Maricele Cineauskas, com quem é casado há 42 anos. Com Maricele, Pedro constituiu uma linda família, o casal tem duas filhas, Daniela e Marcela. Alegria que se completa com dois netos, Lucas e Helena, e uma terceira prestes a se chegar, a Beatriz, que também será uma moradora de Osasco. Pedro se lembra com saudade e muito carinho que seu pai sempre gostou de estar ligado aos administradores públicos. Sr. Bruno Cineauskas foi um trabalhador sempre empenhado em buscar melhorias para os bairros da Zona Norte. Agora, exercendo a função de diretor na Cumens, Pedro Cineauskas segue a mão da cidade que seus pais escolheram para viver, pois aqui está tudo o que acredita ser importante, família, trabalho e amigos. Enfim, em Osasco estão todas as suas raízes e valores. Nesta edição do programa Nossa História, o integrante da tradicional família osasquense, Pedro Cineauskas, está sendo acompanhado por sua esposa, Maricele Cineauskas, pelo seu inseparável querido irmão que é servidor da Câmara Municipal de Osasco, Paulo Cineauskas, pelo construtor Sérgio Alves de Azevedo, pela cunhada Marilene Rodrigues Mendes e pelo cunhado José Antônio Biondo. A bandeira de Osasco foi conduzida e será assiada por Eduardo Afonso, jornalista e repórter esportivo. Eduardo Afonso nasceu em São Paulo, capital, no dia 14 de março de 1969. É irmão do Renato Afonso e filho do inesquecível Sr. Carlos Afonso e da Sra. Dália da Anunciação Afonso. Sua infância foi nos bairros da Lapa e Pinheiros. Na Lapa estudou na Escola Estadual Reinaldo Purchá e em Pinheiros na Escola Estadual Antônio Alves Cruz. Desde criança Eduardo sempre gostou da área de comunicação e por isso foi cursar rádio e TV na Universidade Anembi Morumbi. Profissionalmente começou trabalhando na Rádio Brasil 2000 FM como locutor musical. Essa rádio foi um projeto das faculdades Anembi Morumbi e Casper Líbero, duas expoentes na preparação e qualificação de profissionais para a área de esportes. Eduardo ingressou na área esportiva da Rádio FM 90 na cidade de Salto e em 1990 veio para Osasco para atuar na gloriosa equipe Furacão dos Esportes na Rádio Difusora Oeste hoje Rádio Nova Difusora sob o comando de dois grandes nomes do rádio osasquense brasileiro o saudoso Antônio Júlio Baltazar e o sempre atuante Tony Marquette Eduardo foi plantão esportivo repórter e apresentador durante quatro anos e simultaneamente ainda escrevia para o jornal Correio Paulista. Eduardo Afonso foi contratado pela Rádio Bandeirantes em 1993 como repórter tendo permanecido até 2007 ingressou na rádio ESPN e posteriormente passou para a televisão por três vezes ganhou o troféu a CESP de melhor repórter de São Paulo o último foi agora em 2023 prêmio este que há 40 anos é concedido pela Associação dos Coronistas Esportivos do Estado de São Paulo o troféu a CESP é um reconhecimento da própria categoria aos jornalistas esportivos e aos veículos de comunicação que mais se destacaram no ano Eduardo Afonso trabalhou em duas copas do mundo em três copas das confederações e em cinco copas Américas já fez dez finais de Libertadores e cobriu um Panamericano há 25 anos é ser turista do São Paulo Futebol Clube nesta edição do programa Nossa História o grande jornalista e repórter esportivo Eduardo Afonso está sendo acompanhado pelo chefe da sessão da TV Câmara Osasco Gurupi Martins pelo jornalista Alcindo Luiz da Rádio Ondas Web ponto com ponto BR pela jornalista e servidora da Câmara Municipal de Osasco Cátia Conde e pelo diretor da 105 FM Luiz Marcelo Bigato Senhoras e senhores nessa centésima décima sétima edição do programa Nossa História aqui no dispositivo da Câmara Municipal de Osasco convidamos a todos para que acompanhemos neste ato cívico a execução do Ânil de Osasco obra dos autores José Pessoa e Telma de Vasconcelos que nos dará juninos mil sonhos gestaremos no sul do querer Como ontem, vitória nos tempos, faz o hoje feliz florescer É os azul cantando a história, as glórias de um povo em ação O movimento dos autonomistas, de voos que a vista dá no coração O movimento dos autonomistas, de voos que a vista dá no coração Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil O trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil De mãos dadas, fortuna e raça, se embalaram no mesmo querer E do sonho se fez a cidade, que hoje se orgulha de ser Osasco, Osasco cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação Unido na fé e esperança, brasão da vitória, do sim sobre o não Osasco, Osasco, Osasco brilha na América do Sul Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul Osasco, Osasco brilha nos corações do porvir Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil Do trabalho ao esporte à semana, a arte proclama o jeito de ser Brasil Executado pela banda do 2º Batalhão de Política do Exército Sobre a regência do Maestro 1º Sargento Robson Santos Acompanhemos agora a execução do Hino Nacional Música de Francisco Manuel da Silva e Letra de Joaquim Osório do Questrada Acompanhemos agora a execução do Hino Nacional Música de Francisco Manuel da Silva Música de Francisco Manuel da Silva e Letra de Joaquim Osório do Questrada Amém. 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 Agradecemos a presença do líder do prefeito Rogério Lins, vereador Delbio Teruel. Agradecemos a presença do mentor do programa Nossa História, o sempre vereador Sebastião Bognar. Em nome da imprensa, agradecemos a presença do jornalista Wanderlei Bognar, Berrocuso, Jornal Correio Paulista. Agradecemos a presença da banda do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Maestro Robson Santos. Senhoras e senhores, estamos realizando a centésima décima sétima edição do programa Nossa História aqui no dispositivo da Câmara Municipal de Osasco. Ato cívico em comemoração dos 61 anos de emancipação do município de Osasco e dos 201 anos de independência do Brasil, e hoje, especialmente, celebrando o Dia da Bandeira. Neste momento, convidamos o poeta da emancipação, senhor Luiz Tamborilando, para declamar de sua autoria a poesia Bandeira Nacional. Obrigado, Isaías. Muito obrigado. Posso tirar? Mais uma vez, obrigado. Bom, para iniciar, na qualidade de diretor da Ordem dos Emancipadores de Osasco, não posso deixar de registrar mais uma vez a presença de alguém que simplesmente participou do movimento de emancipação da cidade, nosso querido José Geraldo Seter. Presidente de honra, continua na luta, presidente de honra da Ordem dos Emancipadores de Osasco. Não vou cair, não. Bom, em continuidade, quero dizer que, desde o dia 7 de novembro, o programa Nossa História iniciou lá no Paço Municipal uma série de eventos que visam homenagear o mais importante símbolo da nação brasileira. Um símbolo que representa a nossa história, as nossas lutas, os nossos valores. Como parte dessas homenagens, tenho recitado um poema que quero apresentar aqui e que se chama Bandeira Nacional. Assim, ó. De quem é essa bandeira de cores tão luminosas que se estende majestosa sobre a pátria brasileira? Essa pintura altaneira com seu verde primavera, um verde que, nessa terra, numa imagem bem da hora, representa fauna e flora nas riquezas que ela encerra. O que dizer do pendão cujo amarelo ouro faz lembrar tantos tesouros minerais do nosso chão? Que melhor comparação quando o sol, com majestade, lança lá da imensidade as suas lanças amarelas como alguém que ao longe zela pelo sol da liberdade. Quanto amor não sobrevém do vulto que se reveste do mais puro azul celeste que sobre nós se mantém. Azul do céu que também lembra o fio da espiral na marcha espiritual, e a espiral, custosa, mais progressiva, que, apesar da roda viva, levaremos à final. Quem de nós não se admira da cor branca na textura da mais bonita gravura? Branca cor que nos inspira a fazer soar a lira do nosso canto de paz. Canção que, de mais a mais, defende em primeiro plano paz a todo ser humano nos mais diversos locais. Ademais, o traço expresso no coração da bandeira traz por si a regra inteira para se alcançar sucesso, que da ordem vem progresso, do progresso vem conquistas, que do bom ponto de vista clamam por fraternidade, na devida propriedade da visão positivista. Como não salvaguardar no peito cheio de amores o telão das quatro cores com seu sistema estrelar? Cada estrela para mostrar um Estado brasileiro. Cada Estado um verdadeiro guardião da identidade. Sinal da brasilidade que nos une por inteiro. Bandeira dos nossos laços. Retrato de todos nós. Nossos pais, nossos avós. Gente que, de passo a passo, construiu com os próprios braços um país que, por sinal, tem no seu potencial uma juventude sã. Juventude do amanhã na grandeza nacional. Obrigado. Obrigado. Grande garoto. Convidamos para fazer uso da palavra o jornalista e repórter esportivo que, neste ato, asteou a bandeira de Osasco, Eduardo Afonso. Bom dia a todos. Primeiro, queria falar da honra de estar presente aqui em Osasco. Como brasileiro, me honra ver a bandeira do meu país ser hasteada. Como cidadão nascido na cidade de São Paulo, me honra muito mais carregar e hastear a bandeira de Osasco. Porque, nesta cidade, eu fui adotado profissionalmente, fui adotado por colegas, amigos, por pessoas que fazem parte da minha vida e que farão parte sempre de tudo aquilo que eu construí na minha carreira profissional e pessoal. Então, esta honra será guardada no meu coração, será guardada na minha memória, será colocada no meu currículo, estar diante dos três pavilhões mais importantes que têm nesta cidade e poder participar de um evento como esse. Agradeço a Câmara Municipal de Osasco pelo convite, agradeço a presença dos jornalistas, dos meus amigos com os quais eu trabalhei e convivo, mesmo à distância, e agradeço a minha família por ter participado deste evento. Muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o integrante de Tradicional Família Osasquense, diretor financeiro da tradicional empresa Cumis Meritor, que neste ato hasteou a bandeira do Estado de São Paulo, Pedro Sineauskas. Bom dia a todos. Eu, como um simples cidadão osasquense, tenho o orgulho de viver nesta cidade há mais de 60 anos. Para mim é uma honra estar participando deste evento e ter o meu nome registrado na história de Osasco, neste programa tão importante que a gente está presenciando hoje aqui. Estou muito honrado com isso. Quero agradecer à Câmara Municipal de Osasco, em nome dos vereadores Josias e Celso, aqui hoje presentes. Quero agradecer imensamente ao Bognar, um sustentador deste programa, que induvidamente está marcando a história da cidade de Osasco com pessoas importantes. Agradecer à minha família que está aqui, o meu irmão Paulo Sineauskas, minha esposa Mariceili e todos presentes. Muito obrigado. Convidamos para que faça uso da palavra o historiador, youtuber, cineasta, produtor e diretor de cinema e vídeo, que neste ato asciou a bandeira do Brasil, Sérgio Baldassarini Jr. Bom dia a todos. Quando o senhor Bognar nos convidou para este evento, ele pediu uma fotografia, pediu um currículo, mas não falou o que a gente tinha que falar aqui na frente. Então, eu não vim preparado para isso. Mas, procurando lembrar alguma coisa de Osasco, eu lembrei que, aos 16 anos, quando eu montei a minha primeira empresa, era uma locadora de vídeo no bairro de Pompeia, todo mês eu vinha para cá pagar o aluguel do imóvel que ficava na rua Antônio Agu, aqui pertinho. Então, querendo ou não, voltar hoje aqui para uma atividade dessa tão bacana, tão gratificante. Eu agradeço muito. Tenho uma honra e um prazer de ter assistido à bandeira. E agradeço ao senhor Sebastião Bognar e a todo mundo que tão bacana nos acolheu aqui. Muito obrigado. Convidamos para que faça uso da palavra o comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército, Coronel Pedro Carduso da Cunha Neto. Bom dia a todos. Eu só tenho que agradecer a esse evento tão bonito de civismo, de patriotismo, e realmente reconhecer o belo histórico das pessoas que estão aqui sendo homenageadas. e é uma honra muito grande estar nesse círculo. Círculo de famílias tradicionais aqui, pessoas que lutaram e que são o lema da cidade. Trabalho. Cidade de trabalho. É muito bom. Muito obrigado por me aceitarem aqui estar junto com vocês. E eu quero parabenizar o Josias, nosso vereador Josias, nosso vereador Delmo e o Bognar pela manutenção dessa importante tradição, que não se acabe nunca. Muito obrigado a todos e um excelente dia. Obrigado. Convidamos para que faça uso da palavra o secretário da Frente Parlamentar Nossa História e líder do prefeito Rogério Lins, vereador Delbio Teruel. Bom dia a todos. Alegria muito grande nessa manhã de quinta-feira poder estar aqui com todos vocês. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos que estão aqui nessa manhã e a toda a nossa cidade. Quero cumprimentar aqui os nossos homenageados. Cumprimentar aqui o Sérgio Baldassarini Júnior, que é produtor e diretor de cinema e vídeo. E que começou aqui falando que tinha uma locadora, né, Sérgio? Aqui na Câmara dá sorte isso, viu? Tem gente aí que tem locadora. E participa aqui muito forte com a gente. E deixar aqui um abraço especial para o nosso vereador Cláudio da locadora. Sempre vereador, viu, Sérgio? Me fez lembrar aqui. E parabéns pelo seu brilhante currículo, pelo seu trabalho. É sempre importante a gente homenagear as pessoas que merecem e que fazem um trabalho importante na nossa cidade. Cumprimentar o Pedro Sineauskas, que é da nossa família Sineauskas aqui de Osasco. Um grande economista, um grande amigo, um grande parceiro. e que também orgulha muito, né, Bugna, em poder fazer, em participar aqui nessa manhã, desse momento tão especial, Pedro. A gente quer deixar todo o nosso respeito, carinho, tá bom? Para você, para toda a família, os amigos que te acompanham. E também ao Paulo, né, que está aqui com a gente convivendo e nos ensinando aqui no dia a dia da Câmara Municipal. Cumprimentar também nosso amigo Eduardo Afonso, jornalista, repórter esportivo, um grande irmão, um grande parceiro, que começou, né, uma grande carreira aqui na cidade de Osasco. Tive a oportunidade de fazer programa de rádio junto com o Eduardo Afonso. E a gente tem muita história junto, muito companheirismo. Hoje é um motivo também de orgulho para a nossa cidade, porque representa o que tem de melhor no rádio esportivo e na televisão esportiva do nosso país. Então, Eduardo, deixar aqui, eu sei que esses dias ganhou mais um prêmio da CESP, deixar aqui todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e é um orgulho, né, para a gente aqui poder homenageá-lo e homenagear todas essas grandes personalidades que estão aqui hoje. Parabéns a todos, quero saudar aqui e cumprimentar também o nosso, não vou mais falar coronel, né, vou falar general Cardoso, que está sempre aqui participando, né, Bognar? Sempre aqui com a gente, cumprimentar a nossa gloriosa banda aí da Polícia do Exército, que está sempre presente também, participando. É maravilhoso, é maravilhoso sempre essa integração, né, entre o Exército e as entidades sociais da nossa cidade, entre os poderes da nossa cidade. Parabéns, viu, coronel Cardoso, por esse trabalho, e a gente fica muito honrado em recebê-lo sempre aqui. E também vamos sempre aprendendo, né, ainda mais numa semana importante como essa, uma semana que comemora-se o Dia da Bandeira, e a gente foi sempre questão de lembrar que a nossa bandeira verde e amarela é maravilhosa e o nosso país merece todo o nosso respeito. Cumprimentar aqui também o nosso querido Bognar, responsável por esse projeto maravilhoso, que toda quinta-feira e essa semana em especial levando para toda a cidade, né, Bognar? Esse trabalho maravilhoso. Então, cumprimentá-lo, Bognar, nosso sempre vereador, sempre deputado, e hoje um grande amigo e professor aqui nessa Casa de Leis, que vem ajudando muito a todos nós. Saudar o meu amigo, companheiro, parceiro, presidente dessa comissão, dessa frente parlamentar, desculpa, Josias, vereador Josias da Juco, que é um grande amigo, um grande companheiro, que tem esse trabalho maravilhoso sempre à frente, da frente parlamentar, e acompanha de perto todos os acontecimentos do que vem ocorrendo na cidade, homenageando as pessoas efetivamente que merecem o nosso respeito. Enfim, saudar todos aqui os funcionários da Casa, que vêm nessa manhã aqui prestigiar esse brilhante evento, para que a gente possa, nessa semana tão importante, né, Semana da Bandeira, praticar aqui mais um ato de civismo, mais um ato de reconhecimento a todos que trabalham e se dedicam à nossa cidade. Um grande abraço a todos e bom dia. Convidamos para que faça uso da palavra o presidente da frente parlamentar da nossa história, nobre vereador Josias da Juco. Bom dia. Bom dia. Muito feliz de estar aqui hoje, nessa manhã. Quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus por mais um dia, que juntos possamos agradecer por tudo que ele tem feito por nós. Quero também agradecer aqui ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Carmonio, que não tem medido esforços para que essa frente parlamentar a nossa história tenha cada dia mais demonstrado. E sem o apoio também da presidência, né, Bognar? Não seria possível. Nós estamos aí, não só numa semana, mas como num mês de atividades. Já fomos em Escola do Estado, Escola Municipal, já fomos aí na entrada principal da Prefeitura de Osasco. Amanhã temos uma atividade muito importante também, lá praticamente no portão de entrada da PE, onde também terá a denominação de uma praça, mas também lá, não sei, viu, Bognar, se tem alguma praça aqui em Osasco que tem os mastro, mas aquela eu já observei que tem um mastro para o assinamento da bandeira. Então acho que vai ficar marcado na cidade de Osasco uma praça. A gente tem aqui a praça das bandeiras aqui, mas um bairro, eu acho que fica marcado aí sem dúvida nenhuma. Então nós temos lá o... É muito importante o assinamento que nós vamos ter lá nessa data. Também no calçadão, no domingo, teremos o assinamento da bandeira e também vamos incinerar as bandeiras que são tiradas dos mastros, que não vão usar mais. Então ela tem que ser incinerada e o Exército vai estar lá para fazer esse ato tão importante. Eu não quero me alongar aqui citando o nome de todos que estão, peço desculpa, até porque o vereador Delbio já fez essa citação aqui, o cerimonial, mas agradecer as famílias que estão aqui hoje. Osasco, Seter, sem dúvida nenhuma, é a cidade do trabalho, mas é a cidade da família. E o seu Seter é exatamente a história do que aconteceu na nossa cidade, que as famílias se uniram, as famílias se organizaram para que Osasco deixasse de ser um bairro para ser uma cidade. Isso demonstra que essa cidade valoriza a família. Ela valoriza esses princípios de estar junto, de compartilhar. E também, sobre a bandeira do Brasil, a gente fala aqui, né, Delbio, e aqui eu quero mais uma vez saudar e te agradecer por tudo que você tem feito a essa frente e agora na liderança do prefeito aqui na Câmara Municipal, a gente tem visto que a bandeira, a gente sempre, eu falo, o Luiz sempre fala assim, tamborinhão fala, hoje você está empolgado, mas que, de mão dada às culturas e raças, elas sempre se embalaram no mesmo querer. E aí eu vejo aqui o Serginho, que demonstra todo o seu amor, vejo aqui o seu Arthur, que tem esse amor pela cidade de Osasco, sempre está presente aqui para demonstrar o quanto que gosta, e as empresas que vieram para a cidade de Osasco dizendo vale a pena acreditar nessa cidade, vale a pena investir, porque é aí que nós vamos conseguir mostrar essa cidade tão importante. Levo um abraço aos funcionários. Eu conheço muito como Arvimérito, né? Arvimérito, eu tenho um carinho importante pela Arvimérito, porque foi essa empresa que doou a primeira padaria escola para a Juco, e que construiu um refeitório na Juco, doando um recurso dos funcionários, uma colaboração para ajudar na Juco. E eu vim de lá, é um menino que começou com 11 anos, e estou tendo a oportunidade de estar aqui na Câmara Municipal. Levo um abraço a todos. Então, era isso que eu queria hoje demonstrar, coronel. Muito obrigado. A banda, mais uma vez, queria pedir uma salva de palmas para essa banda. Parece que... Tudo... Rita, tudo fica mais bonito que essa banda, né? Então, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui. Agradeço aos jornalistas que se fazem presentes, agradeço pela participação. Eu sei que hoje é um dia que ficará marcado na vida de vocês, porque o propósito dessa frente é homenagear em vida. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Homenagear cada um em vida pelo serviço prestado, pela alegria de estar aqui. E só da gente ouvir a história de cada um, isso nos reflete que acertamos na escolha para que participasse desse dia tão importante. Que a mão de Deus guarde todos nós, guarde a nossa cidade, e que possamos juntos continuar trabalhando para que cada dia a mais a gente tenha não só uma cidade, mas um país melhor. Muito obrigado. Neste momento, convidamos nossos homenageados, o senhor Sérgio, Pedro e Eduardo Afonso, para que venham à frente a fim de receberem um certificado de participação desta edição do programa Nossa História. convidamos para que faça a entrega ao nobre vereador José Azajucco, vereador Déu Butruel, sempre vereador Sebastião Bugnar. e vamos lá! Abreu! 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 Amém. 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 Amém.